Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Survival. E hoje eu tô aqui na farm de... Nossa senhora, bugou de novo esse trem aqui. Já na farm de esqueleto que o KB e a Selisa fizeram no último episódio. Nossa senhora, lembrando que esse trem aqui tá ficando bonito, tá ficando lindo, tá ficando maravilhoso. A gente teve três episódios de construção, mas hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos fazer um minigame aqui no mapa. Só que hoje eu não conseguiria fazer sem a ajuda daquele homem ali, da Libela. E o prisioneiro... E aí, menino KB, tudo bem com você? Até desmaiou, olha lá. Charlie Chaplin? A gente vai ter que trabalhar hoje. Embaixo desse sol... Aqui nem tá sol, cara. Mas vai lá fora pra você ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se tiver chovendo lá, você me deve uns quatro packs de diamante, hein? Ah, demorou então. Ah não, tá sol. Eu não vou ganhar os quatro packs. Não vem que eu não vou te dar os quatro packs, não. Eu ganhei, velho. O pessoal tá de prova, velho. Eu vou ter que cortar essa parte do vídeo. Eu sei se você não vai poder editar esse vídeo, não. Cheguei aqui, KB, que hoje é um dia que vai ser especial pra gente, que já fazemos o primeiro minigame desse mapa. E nós precisamos, antes de fazer isso, nós precisamos ir lá na sede do Foca. A Foca Sede. Como é que chama a sede do Foca, hein? É, Foca Land. Eu achei que era Atlântida. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Deixa eu ver se ele tá funcionando. Não! Errou! Ah, é, porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Depois a gente tem que fazer aquele negócio lá em off. Ah, nem precisa. Pronto. Beleza. Eu sabia que você ia fazer uma coisa que eu fiz com o Foca. E por falar nisso, antes da gente continuar esse episódio, fiquem aí com um trechinho da minha participação lá no episódio do Foca, que foi bem legal. Dá pra alugar essa tua elytra aí por um dia? Só pra mim ir em busca de uma pra mim? Ó, vamos fazer o seguinte. Você tá com o seu totem aí? Tô, tô com o totem aqui. Ixi, ixi, eu já tô vendo. Equipe ele aí. Meu amigo, eu já tô vendo, véi. Equipado? Tá, tá equipado, mano. Vem cá. Então vamos lá. Você vai chegar exatamente aqui. Aqui, assim, ó. E vai ficar aqui. Beleza. E aí? Quê? What? Quê? Calma aí, mano. Nossa senhora, véi. Tá, 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 tá. Você viu? Que isso? Que isso? Que isso? Como é que tá? Como é que tá? Nossa, eu caí na lava? Que isso? Que que aconteceu? Que que aconteceu aqui nesse trem, cara? Que isso? A gente tá destruindo a base dele. Pera aí, mata ele aí. Eu não tô com arco, não. Nossa, né? Nossa. Que que é isso, cara? Que 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 é isso? Ô, calma aí. Vamos arrumar esse trem aqui. Pera aí. Mas não grava, não. Não mostra as provas de crime, hein? Não. Eu não tô gravando nada. Chega aí. Vão lá pra cima. Tá gravando escondolinho da mente aqui. Você não soltou as galinhas dele ali, né? Não, eu não soltei galinha de ninguém, não. Para de falar assim. Eu nunca fiz isso, hein? Eu nunca fiz isso. Isso é intriga da oposição, hein? Nunca fiz isso hoje. Nunca fiz isso em live. Ó, fora de live. Chegamos aqui na base do Foca e é o seguinte, Caber. No último episódio, o Foca, no finalzinho dele, foi lá na nossa casa e pediu pra gente vir aqui e fazer uma análise. Ele quer decorar essa farm de ouro aqui e quer contratar a empreiteira Quaze. Lembrando que contratar a empreiteira Quaze não inclui contratar o Dio, né? Tô zoando. É, cara dele, é. E ele queria, cara, decorar essa farm de ouro aqui. E eu fiquei de passar um orçamento pra ele, que eu te trouxe já que você é do financeiro aqui da empreiteira Quaze, pra gente poder construir uma espécie de ruínas, uma torre em ruínas em volta desse portal aqui. O que você acha? Eu pensei um baú simples de ouro, de bloco de ouro, lotado. Simples ou duplo? É, pode ser. Apesar que isso aqui gera muito ouro, né? É, então, por isso que eu tô falando. O farm de ouro, tipo, não é nem uma hora ia ficar dele pra ele gerar o baú duplo. E, tipo, com certeza vai mais de uma hora pra... Mais de bloco, né? Sim, de bloco. Então, pode ser dois baús duplos, então? Você acha justo? É, tem que ver se o seu cliente não vai reclamar. Então, fechado. Então, nós vamos cobrar dois baús duplos de bloco de ouro. Por que bloco de ouro? Porque nós podemos utilizá-los pra fazer troca farm de piglin, que vai dar quartzo, que é um item que a gente sempre utiliza. E porque no nosso projeto de hoje, nós vamos utilizar ouro pra decorar e vai ficar sensacional. Eu e o Cabinho, ontem, a gente ficou até 5 horas da manhã fazendo a decoração lá no mapa de tutoriais, e é lógico que eu não vou mostrar pra vocês. Mas, Cabinho, o que você pode me dizer sobre essa construção que nós vamos fazer daqui a pouco? Eu e você, você ficou só com o chicote lá, hein? Só com o chicote? Eu fiz tudo! Olha que cara safado! Olha! Olha só! Nossa, velho, nunca mais chamo pra fazer um vídeo, velho. Só me tira sobre mim, velho. Só me tira. E eu tentando entrar aqui e esqueci que tem um vidro aqui. Trolado pela própria textura. É, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar uma plaquinha ali com o nosso orçamento, que ele vai entrar e vai ver. Eu acho que a gente vai cobrar muito barato do Foca o Cabinho, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, que a gente é gente boa. Vamos aqui, vamos mostrar pra galera as placas, então, que a gente escreveu. Lucas Neto, siga as placas. Abraço, Dil. Então, vamos seguir essa plaquinha aqui. Fizemos uma visita. Mais plaquinha, plaquinha, plaquinha. Mais plaquinha. Aqui. E definimos um preço espacial. Olha só esse detalhe dessa plaquinha aqui, que coisa mais bonita. Siga as placas. Olha o tanto de placa aqui, meu Deus. Especial para você. Ó, especial pro Foquita, hein? Gostei daquela placa de Dalma, tá lá? Que placa de Dalma, né? Queremos dois baús duplos cheios. Dil, bloco de ouro. Lógico que eu não podia perder essa oportunidade. Se você aceitar, me dê um sinal. Com amor, equipe Quazes. Eu acho que a gente já deixou claro aqui, né? O KB. Quanto que vai custar. E aí, agora é esperar o sinal dele, né? Posso que ele vai conseguir mais rápido o item pra pagar do que nós vamos decorar, né? E de repente, a gente foi atrás dos itens que a gente vai precisar pra fazer o minigame. Mas o KB começou a pegar um pouquinho de pedregulho que a gente não tinha. E eu tive uma ótima ideia. Olho no lance. Ai, caí. Não caiu, tô te vendo. Roubaram os bocos. Meu querido amigo KB. Ele também é conhecido como Libela, que voa na plantinha. Depois de uma hora e meia, nós conseguimos pegar todos os itens que a gente vai precisar pra fazer a nossa construção de hoje. Eu tô muito animado porque, cara, esse aqui vai ser um marco no servidor. Tenho certeza que quando todo mundo começar a jogar esse minigame, eles não vão querer parar mais. Inclusive eu. Morde, meia. Seu rosto conta, velho. Nós estamos aqui bem mais que isso. Ó, já estão todos os itens aqui nessa choker box. E sim, eu sei que tá bagunça esse trem aqui. Eu prometo pra vocês que no próximo episódio a gente faz um, no mínimo, no mínimo, um lugar pra gente guardar melhor. Você entrou na frente da cravação, KB. Voltando, eu prometo que no próximo episódio eu vou construir alguma coisa pra gente poder organizar. Até porque a gente perdeu tanto tempo, mas tanto tempo pra pegar esses itens que a gente poderia fazer duas farms, duas minigames, duas qualquer coisa. E os itens estão aqui na frente. Enquanto isso, ó, o KB tá aqui. O que foi, KB? O que você tá planejando aqui? Pega o pombo. Calma, arreda ele pro lado. Bate um pouquinho nele. Nossa, te matou já. Pera aí, vai, KB. Aperta o botão, KB. Aperta o botão, não. KB. Eu vou morrer. Pronto. Ele voou? Ele voou? Não, ele morreu porque ele bateu em você. Ah, não acredito, cara. A gente tava lá quase conseguindo. Não, calma aí, calma aí. Aqui, achei, 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 achei. Roubei a lhama. Roubei a lhama. Vem. Vem, lhama. Ai. Vem, lhama. Vem, minha filha. Empurra ela. Vai, vai. Vai. Eu só tive a montar ela na lhama. Pera aí. Vai, vai. Nossa, você vai montado nela? Tô tentando. Não tá dando porque você tacou o laço? Acho que é, vai. Pronto. O que aconteceu, velho? A lhama, cadê a lhama? Pera aí. É porque se eu soltar ela, ela vai sair. Sim. Ela vai sair correndo. Pronto. Vai. Pera aí que ela... Tô empurrando, tô empurrando. Vai. Vai. Tô pronto. Paralhama. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Que isso? Eu não morri, velho. Que isso? Chegamos aqui na ilha principal, nosso distrito comercial e nós, bom, nós selecionamos a melhor área pra poder fazer esse minigame, que vai ser aqui em cima. Por que aqui em cima? Porque fica perto ali do nosso portal e porque, olha só, a gente fica numa região privilegiada que todo mundo vai ver o nosso minigame. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é acertar um pouco esses blocos aqui de cima e a gente pode fazer, cabe, um pouquinho mais aqui pra trás, ó, porque senão vai ficar muito próximo ao portal ali mesmo. Então, a gente pode fazer a partir desse bloco de cá, eu acho, hein? O que você acha? É o mesmo. Beleza. Então, vamos colocar a Shurker Box aqui e começar o trabalho. Mãos à obra. O canteiro de obra já está pronto, a gente quebrou aqui onde vai ser o sistema do nosso minigame e olha só o tamanho disso aqui, hein? Parece que vai ser tão complexo, mas não é tão complexo não. É só volumeoso a cara do KB, de quem já tá cansado e já tá querendo ir embora pra casa lá. Já acabamos? Não. Parece que as crianças, fraco. Já chegamos? Bom, agora cabe o próximo passo, a gente pegar essa Shurker Box que eu tinha colocado ali em cima e vou colocar aqui embaixo pra gente começar a fazer o sistema de distribuição e separação dos itens. pausa de progresso. Até a vaquinha quer saber o que a gente tá fazendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ela tá olhando pra gente. Bom, até agora a gente já construiu o sistema aqui que vai ser responsável ali por separar os nossos itens e trazer aqui para cima porque nós estamos fazendo um minigame que é o seguinte. Vai ter um botão aqui no meio que a gente vai apertar e a gente vai configurar ele daqui a pouco. E daqueles liberadores ali de cima, vai cair os itens, ok? Ganha quem ter a chance, lembrando que os itens vão cair aleatoriamente e ganha se cair exatamente o mesmo item três vezes, ok? E detalhe, se cair, por exemplo, vamos supor que tenha lá blocos de diamante e bloco de ouro e ganha se cair três blocos de ouro. Se cair três blocos de diamante, não ganha, tem que ser exclusivamente o de ouro. Ou seja, existe uma chance pequena de você ganhar, mas se você ganhar, bom, vocês vão ver daqui a pouco qual será o prêmio dessa belezinha aqui e vai ser quase uma ninharia, né? Porque a gente vai pedir redstone em troca desse prêmio que essas pessoas vão ganhar. Será? Será que eles vão jogar? Eu tenho certeza que eles vão jogar. A gente quando ele fez isso aqui, a gente ficou jogando o dia inteiro, cara. Isso aqui é legal demais. Principalmente quando ganha, você tem que ver os fogos de artifício saindo assim. Ó, eu tô dando spoiler, hein? Eu vou parar de dar spoiler. Já volto. Eu queria contar pra galera que eu fui promovido pra câmera man agora. É, você é o... Gilman? Gilmaker. Gilmaker? Olha lá, olha lá, o gente já que tá ali, ó. Se a timelapse ficou ruim, vocês já sabem de quem foi a culpa. Se fica a timelapse um pouco tremida é porque eu tô nervoso. Não, cara, pra tudo tem uma primeira vez na vida. Nós estamos acabando de configurar aqui os itens que vão cair. No caso, eu ainda não defini. Eu acho que o item vencedor vai ser o bloco de gelo, já que a gente é o rei do gelo. E aí agora é o seguinte, ó. Aqui em cima desses liberadores a gente vai colocar os quatro itens aqui. Um, dois, três, quatro itens de cada um. Nós estamos utilizando o bloco de ouro, o gelo compactado e a rocha matriz também. Eu vou fazer um teste pra ver se a rocha matriz vai ficar boa. Se não ficar, depois a gente muda. E aqui embaixo, ó. A gente já deixou configurado aqui gelo compactado nesse, bloco de ouro nesse aqui e naquele de lá rocha matriz. Beleza. Agora já estamos praticamente chegando no final. Só falta colocar aqui aonde vai colocar as fichas e também onde vai sair o prêmio final desse minigame. Mais uma atualização de progresso. Acabamos pelo menos a parte funcional, meu querido. E eu já tô ansioso pra brincar com esse aqui. Mas nós temos algumas outras coisinhas pra fazer, hein. Nós temos a decoração pra fazer. A decoração que vocês vão ver agora não é a final. Na verdade, muito longe dessa final. Falta fogo de artifício, falta aldeão, falta muita coisa que vocês não têm ideia de como isso aqui vai ficar. Mas nós hoje vamos focar na funcionalidade dessa belezinha. Deixar 100% funcional pra depois focar só na decoração. Vamos ver como é que ficou esse negócio aqui? Vamos lá. Ô menino KB, você tá com redstone aí? Não. Ih, não vai poder jogar. Vai lá na choker box lá pegar algumas redstone pra você. Enquanto o KB vai lá, gente, eu vou explicar aqui pra vocês como é que funciona. Já tem as plaquinhas, atenção, em manutenção porque ainda não tá aberto. Mas eu já deixei pré-configurado aqui só pra gente fazer esse teste. E é o seguinte. Do lado de cá, ó, tem esse barril onde a gente vai colocar as nossas fichas. Cada redstone, no caso, tem a redstone aqui, a gente pode mudar depois no futuro, vai depender do que a gente precisa. Representa uma jogada, ok? Jogada significa apertar esse botão aqui. Ou seja, se eu jogar aqui 12 redstones, eu vou poder apertar esse botão aqui 12 vezes, ó. Se eu apertar aqui, sem ficha ali, não vai acontecer nada. Assim que eu colocar as fichinhas aqui dentro, KB, faça as honras de colocar aí. Você vai colocar quantas? Colocar 3. Tá. Vai colocar 3. Maravilha, já vai acender ali. E agora o KB vai apertar esse botão aqui e, ó lá, jogou o item. Mil milhão de anos depois... Take 2, consertamos, colocamos uma redstone que tava faltando ali e também, agora sim, configuramos todos os filtros corretamente. E aí, como eu tava explicando pra vocês, depois que colocar a ficha aqui, o KB colocou aqui 3 redstones, ou seja, nós temos 3 jogadas. E agora, meu caro KB, nos faça a honra. Ó lá, e agora vai cair ali, ó. Vai caber, de novo. E aí, só ganha quando a gente alcançar 3 blocos de gelo. Caber? Coloca mais ficha nesse trem. Eu vou colocar as minhas fichas aqui também. Vamos ver se a gente vai conseguir esse negocinho aqui, pra gente ver qual que vai ser aqui o nosso prêmio, hein. Ó, tá vazio aqui. Time lapse! Aêêêêêêêêê! Conseguimos, conseguimos aqui, ó. Conseguimos, conseguimos. Começou a piscar aqui e Ganhamos um diamante É rapaz, tá achando que Toda vez que você ganha, você vai ganhar um diamante Nessa belezinha Só que, falta muita coisa Pra gente terminar essa obra aqui A gente tava pensando em colocar umas luzes aqui em cima Isso aqui vai ser completamente transparente Pros fogos de artifício saírem ali atrás Vai ter também um Outro negócio gigante no céu Vai ter um negócio que vai cair aqui Esse mob É a cabra E ela vai ser lançada no Minecraft 1.17 Mas foi lançada já No beta do 1.16.200.52 Mas, nós não vamos dar Mais spoiler pra vocês Porque se você gostaram desse episódio Deixa aqui no comentário, deixa o like Vamos ver se a gente consegue alcançar A marca de 1500 likes Nesse vídeo Pra ver se vocês realmente gostaram Aqui desse minigame Pra gente acabar a decoração dele E colocar ele pra funcionar Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Lembrando que o link do canal do KB O KB ganhou de novo ali, cara Olha lá, olha lá Vai pegar o prêmio dele ali O link do canal do KB Tá aqui na descrição Não se esqueça de ir lá Vai sair vídeo comigo lá no canal dele Daqui a alguns dias, ok? Então se inscreve no canal dele aí também E lembrando Se você é novo ou nova aqui no canal Não se esqueça de se inscrever De deixar aquele like E vem fazer parte dessa comunidade Com a gente Que eu te espero No próximo vídeo Amanhã às 11 horas Um grande abraço E fui! Tio, oi Tio Oi Não tem uma redstone pra dar pra mim, não? Deixa eu ver aqui, cara Deixa eu ver se tem uns trocados aqui Calma aí, deixa eu ver Se eu tenho na minha bolsa aqui Pera aí, deixa eu ver Ih, cara Eu acho que eu vou ter aqui Pera aí Não é muito não Mas quem sabe Te ajude aí nesse seu Isso de jogo Vai lá, cara Seja feliz Vai jogar seu fliperama Ha O O O O